Remundão que desafia quem faz peso nele Testa a fé dos que vacilam no banquete dos prazeres Posição nos radim, o mal hindu Os tipo Judas botando os traíra na rota de Jesus Que bala clava, ciclope na mão témula Vida no crime é um tanto quanto violenta Após o primeiro disparo, a corda arrebenta Porque a algema aprisiona quando o juiz condena Enquanto isso não acontece Ivete sai pra rua 11 da matina Noite passada, duas da madruga, cometeu chacina Arrisca a própria vida, com poder de fogo pele Não for Deus pra livrar do laço, o cabote é certo E nessa vida fácil, difícil é viver nela Quando não é sete palmos, cadeira de roda ao céu E mesmo que você não acredite, o tempo passa disso não duvide No calibre cê ganha moral, mas depois tu só pega reserva no time O mundo é louco onde a inversão de valores tomou conta Mas o meu coração ainda vive a esperança Se é pra viver a mudança, exclua todo o rancor E quando tudo for pedra, atira a primeira cruz Eu sou pedra quando não existe o amor Onde houver a guerra, atire a primeira cruz Eu sou pedra quando não existe o amor Cheio de covardia, todo dia acusa, tira sua energia Não é máfia e acusa, mas cobra rebelia Portando o raio abuso, os veneno que inebria Os pivete na quina, com os quentes tudo fogo Camufla na neblina, polícia dá o som Requinte pra quem sonha, fugir das suas mazelas Aposta na coronha, traça suas estratégias A quem atire pedras e nelas o desamor Atitudes severas revelam o que cê pensou E aquele que foi atingido, segue tranquilo e bem singelo E a cada pedra atirada, vai construindo seu nobre castelo Com fé no Redentor, confiança e perseverança Pois não verá o reino de Deus, quem não for como criança Herança conquistada, com sano, suor e dor Então quando todo for pedras, atira a primeira flor Quando todo for pedra, quando não existiu amor Onde houver guerra, atire a primeira flor Eu sou pedra, e a vida não te pergolou Abaixe suas almas e atire a primeira flor Eu sou pedra, quando não existiu amor Onde houver guerra, atire a primeira flor Eu sou pedra, e a vida não te pergolou Abaixe suas almas e atire a primeira flor Eu sou pedra, e a vida não te pergolou Eu sou pedra, e a vida não te pergolou Abaixe suas almas e atire a segunda flor